Música Bem que a pessoal da Kelsas e bem-vindos a mais um vídeo para dizer desta vez WW2 K17 e mais um episódio da nossa série favorita no canal de meus amigos Barbaro Jr. está de volta para mais um episódio épico e cheio de novidades Sublinhado, ok amigos? Barbaro tem nova aparência, novas roupas, nova entrada E meu Deus amigos, eu inspirava, hoje devia estar inspirado amigos O Barbaro revolucionou-se completamente 99% vão gostar, 99% vão gostar amigos, não tem como não gostar Agora, alguma dica, alguma coisa que vocês, algum pormenor que vocês vejam que podia estar diferente Deixem nos comentários e o Silvio vai ponderar se muda ou não, ok amigos? Vamos lá e mais um episódio épico amigos, no último episódio Como é que o episódio terminou? Aqueles que viram sabem RKO E bum, a luz vai abaixo amigos O RKO foi tão potente do Barbaro Jr. que até a luz da casa do Silvio foi abaixo Oh my God, isto não é coincidências a mais amigos Vamos lá embora, AJ Styles contra quem? Quem ganha? AJ Styles a ganhar E a Danieto contra Curtis Axel Nosso DJ das lives é ganhar também Brody Tyson, Lance Chander Big Show Starters, Big Show Limpar E agora Barbaro Jr. Jack Swagger Só porque vocês já conseguem ver várias diferenças Mas vocês vão ver sim agora Na entrada Super diferente Super inovadora Olha Oh my God A sério? Não nos deixaram fazer a entrada, amigo Vai ser que ficar por aqui a entrada Mas para já conseguem ver Aparece, isto é O físico, as tatuagens Isso aí, a identidade dele está toda lá Agora Barbaro Jr. cortou o cabelo Mudou as suas calças As suas botas Oh oh, Jack Swagger Oh my God Quase me safava Jack Swagger, amigos Este combate é importantíssimo Porque nós temos que nos vingar De Jack Swagger Ele está farto de Intermortes nos combates do Barbaro Aqui é Barbaro já não pode com ele Barbaro já não pode com ele Ah, come on Jack Swagger Essa face E belly to belly Foi belly to belly Foi mais Black Ui, ui Mas está a fazer Chave de braço, amigos UFC Ok, este Sarabar falca Amigos, não esqueço De deixar o vosso like Ele é muito importante Barbaro Jr. Fica motivadíssimo Ele safa-se muitas vezes Jack Swagger Ele safa-se muitas vezes Oh my God Agora Barbaro Jr. É embalar Black drop Meio-me na boca Oh, a sério Jack Swagger Essa face Mas Barbaro Jr. Também não está a dormir Chapada na boca Oh my God Jack Swagger Já ali Bastante Massacrado na cabeça E agora vai E agora vai E agora vai Barbaro Jr. Puxa pelo público O público está com ele Oh my God Barbarian kick E pode ser o fim No combate Meu Deus Amigos Ainda temos uma call out Oh Cabeça aberta Jack Swagger Tem a cabeça aberta Amigos Oh my God Barbaro Jr. Two Fui Ganha mesmo Oh my God Que vitória A vingar de uma vez por todas Será que Jack Swagger Agora nos deixa A verguilha Que potente Pontapé Barbarian kick E depois Aqui oh É fazer muito dano Na cabeça De Jack Swagger Até ao ponto De abrir Aí está o Barbaro Oh What the hell Outra vez invadido Agora para o John Cena Barbaro Jr. Não ouviu o John Cena Oh my God Meu O que é que tu estás aqui a fazer Sina Come on Barbaro Jr. A sério Nós tínhamos uma call out Supostamente Para provocar John Cena E John Cena Antecipa-se E vai atacar E vai atacar Barbaro Jr. Amigos Que combate Barbaro Jr. Tive agora um combate intenso Com Jack Swagger Oh oh Barbaro Jr. Prepara-se Está muito forte Muito confiante Oh Barbarian kick E a coisa pode complicar E a coisa pode complicar Para o lado de John Cena Pode complicar RKO incoming Será que Barbaro Jr. Não consegue aplicar E aplica mesmo Amigos O que é que é isto Barbaro Jr. A mostrar que está aqui Para o que der e vier Para conseguir Aquele título Que ele tanto quer Oh my god Que combate maluco Amigos Que combate maluco Meu Deus Neville Kevin Owens Vamos lá Ver quem ganha Defeito Neville ganhou Kevin Owens Rusev a ganhar A Finn Balor E agora é o nosso call out Exatamente Supostamente Que era para nós Desafiarmos John Cena Ele já apareceu Vamos ver o que é que vai acontecer Então O Barbaro Jr. O Barbaro Jr. No poder Vocês todos sabem o que é isso É isso É isso Sp immancie É isso É isso É isso vai fora, dando 110% e caminhando com a vitória e amanhã, someone fora, vai aprender a primeira mão time and again, if stood up against whatever, opponent is waiting for me and time and again, if manage to come out with the victor so, if some idiot thinks for even a second that he's going to rate on me, then he's even stupider than me looks which I told as impossible, amigos oi, parece que, ah, these guys are in the way oh, e ele vem aquela escolha não foi muito boa a terceira, mas John Cena sabia que era para ele que eu estava a referir John Cena que tem o título dos Estados Unidos, Barbara Junior, quem era esse título? e agora parece que eu mostrei aqui um duelo de microfone como vocês gostam tanto olha como ele vai nos agradecer com a sua presença uma vez cara, olha como intenso ele está vamos ouvir-me, como ele adressa o time de novo shhh e esse John Cena, diz lá o que tens para dizer olha, estou desculpa que você tem muito para dizer algumas coisas que você quer expressar mas a única coisa que eu não estou ouvindo é o meu nome ah, eu cheguei a dizer o nome dele nem vi porque eu passei aquilo e eu sou a única coisa que você deveria estar se preocupando com você agora sim, 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 sim você está pronto para dançar ou o que, big boy? e eu não quero lutar, eu quero literalmente, vamos dançar estou me sentindo um freak bárbara ser aqui irónico e gostar um pouco com John Cena a dizer para eles nem dançar can you say that again? because I can't understand a single word you just say on second row never mind I'm sorry the WWE Universe don't want you here you utter another word and besides I'm not here to talk I'm here to fight ah, I know what you're trying to do you know what you're trying to do and it's not going to work you are not going to get my real help you are not going to make me angry or distract me right now this ring is my ring and I'm going to say what I came out here to say when I'm going to go in the back and act like none of this have need a série o barbos junior agora depois porque ele já teve dois combates e tal então tá a tentar fugir com a seringa hum, vamos ver you think you are bigger than me you think you are better than me you can think it all you want but until you step up and approve it it doesn't mean a thing so what do you say? what gonna keep thinking you are big shot are you going to prove who you are? the fans are eating it up I have to admit I am actually impressed that your ability to talk as much as you have without actually having said anything seriously you just went and on managed to utter a single word of any value that are important so since you have so much time let me make this quick I want a match with you at the next purple view oh god sim this is the music for my ears ah, seriously son of a falcon son of a falcon son of a falcon toma lá toma lá toma lá toma lá Bartlett Jr. a desafiar John Cena para um purple view e John Cena responde com um pontapé eles já tinham lutado esta noite Bartlett Jr. a conseguir ah retaliar a surpresa de John Cena no ring oh my god não há árbitro no ring não há árbitro no ring não há árbitro no ring oh Superman punch de Barbaro Jr. e agora Barbaro Jr. vai com tudo ui mas sáfla John Cena Barbaro Jr. na sáfla-se também mas que combate da titãs Barbaro Jr. na sáfla-se também oh my god neckbreaker John Cena a sáfla-se muito bem atenção que perigo oh my god vamos embora vamos embora vamos embora Barbaro tu precisas de levantar este é o tipo de atmosfera 1-on-1 em que ele trive estava aqui a empurrar John Cena para o chão e agora pode ser perigoso agora dá-lhe oh what the hell já está com a árbitro ah a senhora sabe da frente se não leva tu também meu sai daqui continue senhora oi próximos episódios certamente continuará oh my god ficamos então à espera por esse combate John Cena e Barbaro Jr. no PPV pelo título será que vamos ter direito a isso amigo? não sei Dinam Bros e Roman Reigns contra Big E e Kofi Kingston quem ganha? é o Dinam Bros e Roman Reigns mais um episódio épico de WWE no canal do Seus your rank is increased amigos subimos para sétimo com as nossas calças com os nossos combates aí está mais uma vez a subir e estamos a subir rápido amigos estamos a subir rápido ainda temos aí uns quantos belhotos à nossa frente mas passo a passo nós vamos conseguir chegar onde nós queremos certamente não sei se é já no próximo proper view porque ainda estamos bastante longe do topo né mas amigos quem sabe quem sabe vamos lá avançar ver o what's up próximo dia temos Thursday main event próximo episódio amanhã segunda-feira amigos tu não podes não vais querer perder e agora temos rivalidade com John Cena oh yeah agora sim afinal as coisas estão a correr mesmo melhor que aquilo que a gente pensava temos rivalidade com John Cena deixa nos comentários o que é que vocês acham o que é que vai acontecer o que é que não vai as próximas cenas dos próximos episódios serão épicas certamente e tu não vais querer perder amigos likezão muito importante que vocês achem o apoio comentem partindo com os vossos amigos já sabem que isso é vocês não tem graça nenhuma até a próxima e oi haha push me down to the ground what goes around comes around you won't put the flame out you can't get to me say what you wanna say go take it all away but I'm here to stay no you can't get to me and there is no barricade that I can tear away shoot me down go fire away 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 but I'm a heavyweight I'm a heavyweight I'm a heavyweight unify oh o o o o o o o Tchau